Sinto minha alma a Deus suplicas e não recebe, confiando fica em tuas promessas Que são bonitas e infalíveis pra te valer Porque te abates, oh minha alma, e te conmores, perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus espera, que bem cedo te surgirá Longe do Senhor andava, no caminho de orgulho Oh, Jesus não perguntava, nem queria o seu amor Pois, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar Mas a ti também te chato, deseja te salvar Amém